E olha a Fortaleza de Santa Cruz, está na área. Santa Cruz já é a Tomirim e pode receber o reconhecimento internacional, a Karina me contou. Junto com a Fortaleza de Santo Antônio, de Ratones e outras 17 fortificações do país, ela integra uma lista seleta apresentada na Unesco, né, para se transformar em patrimônio da humanidade. Karina Co, pegou um barco, foi até lá, olha, uma viagem impressionante. Vamos ver. Nosso passeio começa em Governador Celso Ramos, de onde o barco parte rumo à ilha de Atomirim. Logo, começamos a ver as edificações da ilha. De longe, já se percebe a grandiosidade do lugar recheado de histórias. São menos de 30 minutos navegando até ancorarmos de frente para a Fortaleza de Santa Cruz. A portada, de cara, chama a atenção. De influência oriental, ela é a marca registrada do lugar, que é acessado através de uma escadaria de liós, um calcário trazido em blocos pelos portugueses e que até hoje compõe cada um dos degraus. Um lugar com uma vista linda e também estratégico para a proteção da terra. A Fortaleza de Santa Cruz foi a primeira das três vértices do Sistema Triangular de Defesa, idealizado pelo Brigadeiro José da Silva Paz. Começou a ser erguida em 1739. Neste ano, completa 280 anos. A gente vem, historicamente, numa ascensão no número de visitantes. Claro que a gente ainda precisa de ainda mais divulgação, ainda mais valorização desse patrimônio, mas a tendência é que ao longo dos anos a gente receba cada vez mais visitantes e cada vez mais gente se aproprie da nossa história, preservada, sim, com construções. Um local que recebe, em média, 100 mil visitantes por ano. A todo momento, barcos chegam na ilha, trazendo pessoas dos mais diversos lugares. Luana e Alex vieram com a pequena Maria Clara de Biguassu para conhecer a Fortaleza. Mesmo morando tão perto, eles nunca tinham feito o passeio que lhes deixou encantados. Muito legal aqui, bonito, diferente. Dá um pouquinho medo o barco, né? Mas chega aqui, compensa. Compensa. Está gostando também? Muito, muito lindo aqui. Vale a pena. Encantados também ficaram Paula e Alex. O casal veio passar a lua de mel em Santa Catarina e incluiu no roteiro de viagem a ilha de Inhatumirim. Maravilhoso, tudo lindo. Estou encantada com tudo. O que você, Alex, está achando? Lugar lindo, espetacular aqui. O Matheus, de três anos, achou um jeitinho mais divertido de andar pelos caminhos históricos da Fortaleza. E foi a história do local que impressionou o papai Eduardo. Muito bonito o local, a história é muito bonita. Bonita, triste para quem viveu, né? Mas é bom a gente preservar isso. E o local muito bem preservado, né? E que continue assim. Uma visita inesquecível, independente se você mora pertinho ou bem longe. É muito bonito, não? Aqui, incrível. Muito hermoso Santa Catarina, Florinápolis também. Aqui, um pouco mais de cultura do que há passado. Muito bonito, muito diferente, mas muito bonito igual. O que chama a atenção aqui na Fortaleza da ilha de Inhatumirim é que ela foi toda construída com muros baixos. Essa foi uma estratégia na hora de construir o local para que os inimigos que estavam vindo lá do alto mar logo percebessem essa edificação tão imponente, que era o quartel da tropa. E imaginasse que aqui estavam mais de mil homens e fossem embora sem mesmo atacar. Mais de mil homens protegendo a ilha era conversa para espantar os inimigos. Nunca houve tantos assim. Mas o que se sabe é que muitos aqui viveram e morreram. Diz a lenda que, para vários, a vida terminou na árvore do enforcamento. A Fortaleza de Santa Cruz foi tombada como patrimônio histórico e artístico nacional em 1938. Ficou anos abandonada até que, nos anos de 1970, passou a ser responsabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina. Precisou ser restaurada. Uma obra e tanto para preservar a história. Os portais gigantescos foram recuperados e o material usado na arquitetura, assim como a forma de construção, seguiram os moldes dos tempos passados. Tudo precisou ser reformado. E hoje é a bilheteria que ajuda a UFSC a manter o local estruturado para os visitantes. Mas, em breve, esse patrimônio pode ser reconhecido também mundialmente. O processo para tornar esse título realidade já começou. Existe um comitê que é presidido pelo IFAM, que é um comitê para a candidatura a patrimônio mundial. São 19 fortificações ao longo do Brasil, espalhadas pelo Brasil. Entre elas estão incluídas Santa Cruz de Anhantominim e Santo Antônio de Ratones. Então, a gente faz parte desse grupo maior que está construindo soluções, que está construindo a argumentação também para alçar todo esse patrimônio a um patrimônio não só nosso, não só local, mas também da humanidade, chancelado pela Unesco. O título deve trazer ainda mais status. Não que a ilha precise, afinal, a sua beleza e a sua história já são gigantescas. Que o digam as capivaras que escolheram esse lugar encantador para formar uma grande família. Mas pode ser uma forma de atrair mais visitantes, mais pessoas que possam ver de pertinho tanta história, rodeada de uma infinita beleza. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti